A Taiwan, manifestantes entraram dentro da área do Parlamento para protestar contra a legalização do casamento entre membros do mesmo sexo. Poderquia, a polícia dispara granadas de gás lacrimogénica e unge de água contra ativistas que protestam a detenção de Bekir Kaya, acusado de pertencer a grupo terrorista. Espanha, no início de nova sessão parlamentar, após meses de crise política, o rei Filipe apela aos legisladores que combatam a corrupção. Iraque, em salas de aula da área recapturada, foram encontrados documentos curriculares que falam de jihad e califato. Nigéria, 24 raparigas de Shibok, que escaparam os militantes do Boko Haram, estudam agora na Universidade Americana da Nigéria, depois de receberem bolsas de estudo. Obrigado. Obrigado.